E olha, o Congresso retoma as atividades esta semana e na pauta da Câmara, o segundo turno da reforma da Previdência. Quem acompanha e traz os detalhes pra gente, a repórter Selma Dias. Selma, será que dá pra concluir esse trabalho essa semana? Bom dia pra você. Olha, a ideia é essa, viu Renata? Bom dia pra você, pra quem nos acompanha. Olha, a previsão é começar essa votação amanhã e concluir até quinta-feira. Em função disso, os presidentes aqui da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre e o ministro da Economia, Paulo Guedes, vão se reunir no início da tarde de hoje. Pra aprovação aqui na Câmara são necessários 308 votos, o apoio de no mínimo 308 deputados e o mapeamento desses votos já começa a ser feito, então, pelas lideranças. Nessa fase de tramitação, os deputados não podem mais alterar o texto, mas podem retirar partes daquilo que foi aprovado em primeiro turno. O governo acha que não vai encontrar dificuldade nessa fase, por isso espera que o texto chegue ao Senado já na semana que vem pra começar a ser debatido e votado primeiro na Comissão de Constituição e Justiça. Lá não tem comissão especial, então, da CCJ seguirá direto pro plenário pra ser votado em até 60 dias. Modificações, se elas acontecerem, o texto precisa voltar aqui pra Câmara, mas a tendência é que eventuais mudanças sejam tratadas aí por meio de uma PEC paralela e a gente cita, por exemplo, a discussão sobre a inclusão ou não de estados e municípios nessa PEC da reforma da Previdência. Então, esse assunto domina a semana por aqui, depois disso, o foco vira, então, pra reforma tributária, que é um tema muito importante e vai exigir um esforço político muito grande, tanto aqui do Congresso quanto do Palácio do Planalto. Renata, volto com você. Obrigada, Selma Dias, pelas suas informações. Legenda Adriana Zanotto